Olha, o seguinte é o seguinte, vice, lá que meu nome bate, pra não me estressar que eu tô jastando, vice. Olha, no começo, minha gente, eu queria dizer a vocês, queria dizer, mas eu tava aguardando, me espero ficar preparada, né? Pra poder contar pra vocês essa novidade, me sentindo... Eu queria me sentir pronta, até porque eu tava passando muito mal, ainda tô. Mas creio que logo, logo passa. E foi um impacto pra mim, porque até eu fui surpreendida quando eu descobri, né? E é isso. Ai, já tirei então da cozinha, ozinho não esperava por essa. Já disse que eu tava desejando as coisas, via a comida dele, dizia, me dê. Eu achei que desejei, meu filho inventava. Já disse que os pés enxou. Meus pés nem enxados não tava, pedi massagem, vocês vão ver, porque eu já aprontei com ozinho, não tava brincadeira. E eu me sentindo uma mentirosa, eu não conseguia botar a cara aqui, meu cozinho, eu tô mentindo, parrinha. Mas queria revelar no tempo certo, assim, de me sentir preparada mesmo. Vem cá, abençoado de Jesus. Olha, cadê tu? Tô aqui. Cadê a bonita? Eu vou atrás. Eu tô aqui, menina. Olha, desejei. O quê? Desejei, o menino tá pedindo, sabe o quê? O quê, mãe? Empanado de frango, aquele quando a gente não tinha o dinheiro pra comprar carne, a gente comia com água e feijão. Eu vou atrás, viu? Lá embaixo, a gente vai. Vá que o pai saiu. Manhã, deu jeito, viu? O menino tá pedindo. E aí, o menino tá pedindo, mas comendo é fraco, comendo óleo, não. Sem óleo, mas não é fraco, eu desejei. Deu jeito, socorro, Jesus. E a boca tá cheia d'água, Jesus. Víge. Vai lá, vai lá. Vai lá, cai desejo, viu, meu amor? Demora e não, convida o pai se amar. É o quê, maravilhosa, que tu vai te fazer? Fazer cuscuz, que a madame tá com desejo de comer cuscuz. Oxe, a boca encheu d'água e cuscuz bem fofinho, mãe. Vai fazer mesmo, mãe? Vamos embora, cuscuz, que vai sair. Vai que feijão quer, que a gente é aquele dor. Quando era no comecinho, a gente viu, apareceu um feijão, é feijão. Aí ficou feijão, baby feijão. Feijão tá caro. Agora eu posso compartilhar, eu passando meus cremos, minhas coisas. Dizer o que mudou, o que não mudou. Os peitos, minha filha, cresceu. A axila escureceu. E eu tava... Ninguém percebia. Eu dizia, ai, gente, foi o desodorante. Coitada do desodorante. Era não, minha filha. Porque normalmente, né, como uma pessoa é morena, eu sou morena, então minha axila escureceu. Vocês acreditam, gente? Aí começou a escurecer, ó. Tá dando a escurecida. E olha aqui, ó. Minha gente, olha. É muita coisa pra compartilhar, bici. Mas vou deixar pra metade do pedaço. Eu não tava... Eu não tava falando muito minhas intimidades, viu? Não venho aqui atrás das minhas intimidades, não. Que eu sou uma pessoa... Que eu gosto do privado. Que eu não gosto de tá falando minhas coisas, não. E é aquilo, viu? Que fedia, não fede mais. Ah, vê o que fede. Isso aí, atualizando vocês, né? Do que... É... Do comecinho, como eu descobri. Mas vou contar a história de antes. Eu e Zinho, minha gente, já queria. Já tinha um bebezinho. Só que aí falou, vamos tentar, vamos. Vamos tentar, vamos. Mas ficou sete meses. Fazendo tudo assim, sem saber errado, sabe? Aí no finalzinho, sete meses. Tem que ser no período fértil, aí vamos. E não deu certo. Aí falei, vamos fazer nossa vida. Vamos viajar. Depois, deixa eu vir a hora que tem que vir. Porque assim, eu sempre faço o meu... Eu sempre faço minha prevenção, né? Todo ano tá tudo certinho. Não tem nada que me impeça. Sei não, deixa eu vir o tempo de Deus. Pronto, vamos viajar, vamos curtir. Disse eu. Aí pronto, beleza. Aí a gente falou, não, vamos relaxar. Tá bom, vamos viajar, curtir. Né, não, pra gente poder pegar a vinha, fazer isso, fazer aquilo. É, né, não, amor. Tá vindo, Deus sabe tudo. Vamos ficar no tempo certo. Aí, minha menstruação atrasou. Uma cólica, uma cólica. Aí eu digo, isso tá estranho, boy. Tá estranho. Mas assim, eu acho que eu tava com infecção urinária, né? Porque pra mim, eu tentei engravidar, não engravidava. Eita, eu tô aqui desnorteada. Falei, tô com infecção urinária. Meu Deus do céu, eu nunca tive isso. O medo na hora, né? Fiquei sentindo cólica e a menstruação não vinha. Beleza, um dia antes... É normal, sabe? A pessoa ter, né, uma cólicazinha, a menstruação não deixa. Mas ficou um tempão. Tanto que eu descobri, minha gente. Eu já tava, tipo, um mês e pouco. Quando eu descobri, no tempo que eu descobri. Aí, tem uma publi que eu fiz. Não sei se vocês lembram. Que eu pegava um teste e fingia, assim, que eu tava grávida. Aí, eu cheguei aqui no meu closet e eu vi aquele teste daquela publi. Porque tava sendo muita cólica e eu vi aquele teste daquela publi que eu fiz. Eu falei, deixa eu fazer um teste aqui, tipo, bem... Né? Quando eu fiz o teste, dois pontinhos... Mamãe, eu tô grávida! Meu Deus! Uma mistura de felicidade com assim. Será que é verdade? Foi muito engraçado, minha gente. Gabriel, eu tenho um vídeo, mas eu tô com vergonha. Eles vão postar quando eu permitir. Eu vou postar aqui pra vocês também, que eu tava muito feia. Muito feliz, né? Que eu queria um bebê, velho. Um pincinho. Peraí, mamãe. Peraí, que eu vou contar o resto. Aí, foi isso. Não acreditei. Não acreditei. Fiz o quê? Olha, diversos testes. Eu vou mostrar aqui pra vocês na câmera de trás. Peraí. Gente, eu tenho aqui. Ainda tem mais, né? Aqueles grandinhos. Esses daqui foram os... O primeiro foi um desse aqui. Aí, depois, eu fiz um daquele, sabe? Que fica o grávida e depois apaga. Aí, depois, eu fiz outro, que foi o que eu tirei a foto, mas eu nem postei. Gente, eu tô com um monte de teste. E toda semana, eu, antes de fazer a minha consulta com a doutora, eu fazia um teste. Aí, é pra casa da minha sogra, eu fazia teste. Porque eu dizia, será? Eu não tô acreditando. Deixa eu ver se o bebezinho tá aqui. Aí, fazia teste, teste, teste. E vocês querem nisso? Aí, peraí, que eu vou terminar a história. Consegui marcar uma consulta com a doutora e com a equipe, minha gente. É excelente. Que me ajudaram, assim. Eu ficava tudo num off. Que incrível. Eu me senti tão segura naquele momento. Me, não. Calma, a gente tá aqui. Me ajudou. Olha, foi assim, né? Uma coisa assim que eu me senti, assim. Graças a Deus, não vai vazar nessa notícia. Aí, fiz a consulta com ela. Ela, no mesmo dia, eu fui fazer o beta do sangue. Comecei a me tremer. Amor, tu não tá nem nervoso, amor. Será que vai dar positivo, amor? Oxe, eu ficava desesperada pensando que era negativo, minha gente. Tanto que eu queria. E eu não acreditei que eu estava grávida. Aí, não, vai dar positivo. Quando fez o beta altíssimo. Altíssimo, assim. É dois. Peraí, que vem aí ainda. Eis a questão. Eu com o beta, o exame do beta, minha gente. Altíssimo. Espera no dia da ultração. Todo mundo nervoso. É dois, é dois, é dois. E eu, meu Deus, será que é dois? Será que é um? Aí, veio o dia da ultração. É só um. É só um feijãozinho. E eu fiquei tão feliz. Do mesmo jeito. Poderia ser dois. Poderia ser um, né? O tacto é o mesmo. E tava bem lá. Aquele coraçãozinho batendo. Ali, eu acreditei que eu tava grávida. E eu tô aqui enjoada já. Acredita, minha gente. Aí, vem esse mal-estar e volta. E todo dia, toda hora, eu tô enjoada. Mas vai passar. Talvez o meu vai demorar. Mas vai ser aquela gravidinha que demora mais. Vai passar um enjoo, eu acho. Aí, é isso. Todo mundo tá achando que é gêmeo, né? É só um. O gêmeo vai ser o de má. Ai, deixa eu compartilhar outra coisa com vocês, minha gente. Eu tô muito enjoada. Num comecinho, assim, que eu descobri. Era só cólica. Mas depois, assim... Um tempinho depois que eu descobri. Já comecei a sentir enjoo. Dois dias ou três dias depois. Comecei a sentir... Não, dois dias, eu acho. Já comecei a sentir enjoo. Só que era só um mal-estar de não vomitar. Hoje em dia, toda manhã, eu vomito. Senti alguma coisa diferente, algum cheiro, alguma coisa. Eu vomito. Gente do céu, eu tô muito enjoada. Vocês acreditam nisso? Eu não consigo pensar em nenhuma comida. Desejar. Eu fico brincando aqui. Desejar, viu? Brincando só pra rir mesmo. E fazer graça pra Gabriel e pro povo aqui de casa. Pra gente ficar mais feliz. Porque às vezes eu tô muito murcha. Mas, assim, eu penso em alguma comida. Eu fico com ânsia, assim. Acredito? Eu não consigo comer com aquela vontade. Tudo eu enjoo. Tudo eu boto pra fora. Vocês creem desse mistério? Uma coisa que era meu momentinho. Que é meu momentinho. Quando eu passava o meu creme, minha gente. Eu dizia, hein? Queria tanto compartilhar com a minha linha. Eu passava o meu creminho na minha barriga. Ó, minha gente. Eu não tô sem brincando com o bucho ainda, não. Parece que eu tô com o bucho quebrado. Aí o povo melude. Às vezes tá com mais barriguinha. Às vezes não tá muito. Mas eu passei já no peito, né? Meu peito, assim. Acho que foi o que mais cresceu, assim. No momento que me impressionou. E de ontem pra hoje, eu sonhei com os gêmeos. Eu já fiz algumas outras ações, sabe, minha gente? Sempre é um. Eu sonhei com dois gêmeos. Um no peito, outro no outro, menina. Foi incrível. Vai ser um feijão. Aí eu falei, quando eu anunciar todo dia. Quando eu venho passar meu creminho. Vai ser com minha linha olhando. Passando meu creminho na barriga. Pra evitar estria, né? Eu passo no corpo todo. O meu creminho de estria. Eu passo nos braços. Passo no peito. Passo na perna, na bunda. Passo em tudo. Não só na barriga. Deixa eu dizer a você mesmo. Mostra meu bucho. Eu não tô com bucho. César diz que eu tô. Na verdade, eu tiro as fotos. E o que eu acompanho é o peito. É o que isso é? Embaixo. Tá daqui, ó. Pra baixo. Eu não sei. Eu não sei. Não me abaixa mesmo? Não, pra mostrar o peito igual é? Mas eu vou mostrando vocês. Eu tô atualizando vocês. Eu tô tirando as fotos e eu percebo que é só os peitos que crescem. E o delay maquia. Quando eu vejo o povo, eu digo, minha gente é menino ou menina. Tá achando o que? Tá achando o que? Pois outro, né? Eu sinto já o que eu acho que é. Né? Se é um menininho ou uma menininha. Eu quero saber da minha linha e do meu linha. Happy raio. Happy raio. Bye.